Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live, a ideia aqui é a gente trocar um pouquinho de ideia sobre como que foi ou como que é o momento aqui dos registros de dados depois de praticamente seis anos desde o primeiro vídeo. A gente está fazendo isso aqui em outubro e foi em outubro de 2014 que eu gravei esse primeiro vídeo lá para um evento da Microsoft e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu faria se eu fosse começar nessa área de Data Science hoje, nessa área voltada à parte de mineração de dados, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, Data Science mesmo, o processo de explorar os dados. Acho que todo um caminho aí, toda uma construção com vocês. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória e eu queria antes de mais nada me apresentar. Meu nome é Diego Nogari, eu sou hoje, faço parte do time do Lambda 3, eu sou o Chief Data Officer aqui na companhia. Eu fui MVP por 11 anos, MVP da Microsoft, entrei com o SQL Server, depois o nome, a titulação ele mudou para a Data Platform e eu fui o primeiro do Brasil a ir para a área de inteligência artificial dentro desse programa. Faz 2019 eu pedi para sair do programa porque eu estava indo, eu tinha aplicado para um outro programa que era o Microsoft Regional Director. Eu também fui diretor do PAS por dois anos, eu tinha sido antes já voluntário em algumas outras iniciativas do PAS. No começo do ano eu terminei o meu mestrado, eu defendi a minha dissertação do mestrado na área de inteligência artificial, criando ali na época modelos de inteligência artificial para a aprendição de explosão solar. Então eu fiz uma junção de duas paixões que eu tenho, que é a parte de computação e a parte de astronomia. Então eu consegui aí trabalhar em cima dessas duas frentes, tá? Aqui embaixo tem dois links para vocês. O link do meu blog, o www.diegonogari.net e o link onde eu publico os meus livros, tá? Então o truco da coisa que eu acabo publicando num formato um pouco maior eu jogo nesse site, que é o www.livrosdonogari.com.br. Os livros que estão lá, os livros digitais estão todos gratuitos, vocês conseguem acessar e baixar sem problemas. É só fazer um cadastro rápido ali e fazer o download do livro, depois você consegue continuar fazendo ou continuar acessando outros livros para vocês lá dentro. Beleza? Bom, vamos lá. O que eu preparei para cá, tá? Eu fiz essa apresentação para o Mackenzie, esses dias atrás, na faculdade de computação informática. E eu achei interessante colocar esses vários QR codes dentro da apresentação para justamente o pessoal poder acompanhar e indo para os materiais de referência. Esse daqui é o caminho que direciona esse QR code aqui para a palestra lá de 2014, tá? Então a apresentação está aqui também no YouTube, né? Então se vocês acessarem aqui esse QR code, vocês conseguem movimentar para essa apresentação. E foi uma apresentação bem interessante. A gente conseguiu trazer à tona ali algumas coisas que faziam sentido naquela época. Outras que hoje em dia a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, como por exemplo, eu lembro que nessa época eu estava revisando o vídeo para poder trazer isso para vocês. E nessa época eu falava, meu, armazena todos os dados, não deixa nada passar. Se vai apagar algum dado, ao invés de apagar o dado, coloca lá uma flagzinha falando, ah, dado apagado, porque na hora que você for usar alguma coisa com modelos matemáticos ou modelos estatísticos, esse dado pode ser útil para você. Só que hoje em dia, já com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 barra 2018, que está em vigor já, isso daí já não é mais uma verdade absoluta, tá? O que acontece? Quando você está trabalhando com dados pessoais, dados de indivíduos, e esse indivíduo pede ou ele solicita isso para que a empresa apague aquele dado, tem que ser apagado mesmo, tá? É hard delete, é ir lá na base de dados e apagar o registro, não é mais colocar uma flagzinha, tá? Então, isso aqui é um exemplo dessas coisas que a gente vai atualizando no decorrer do tempo, até a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, isso é importante. E eu queria deixar aqui um disclaimer muito importante para vocês, tá? Isso que eu estou falando aqui, em nenhum momento, é uma verdade absoluta, em nenhum momento é uma definição que você tem que levar a ferro e fogo, tá? O que eu estou trazendo aqui, mostrando para vocês é a minha visão, eu, Diego Nogari, mostrando isso para vocês da forma como eu enxergo esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade. Então, tentem levar ou construir um caminho para vocês em cima dessas frentes, tá? Vale bastante a pena pensar nisso aqui, mas pensar por si só, não vir alguém aqui ficar definindo ou ficar direcionando o que você quer fazer e você não se divertir nesse processo. A alegria de você conseguir participar ou fazer isso é você curtir o processo, não é só almejar um alvo lá na frente e você buscar alcançar aquele alvo a todo custo. Curta esse momento, aproveite essa fase de aprendizado e curta, né? Faça bom proveito disso, tá? É uma dica que eu acho que é bastante rica e traz bastante benefício para nós como pessoas, tá? Eu queria deixar esse disclaimer para vocês aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, uso da inteligência artificial no nosso cotidiano, né? Como eu comentei agora há pouco, aqui nessa live, eu estou direcionando vocês aqui, né, durante a apresentação, para vocês irem acessando aqui com esse QR Code a página, tá? E tanto também aqui a... o link aqui embaixo também para vocês poderem ir para a página caso vocês queiram fazer isso direto via texto, tá? Eu também vou colocar depois da live aqui, eu vou colocar essa... como se diz? Essa apresentação, né? Colocar na descrição aqui do vídeo esses links para vocês, tá? Ah, outra coisa. Qualquer dúvida de vocês, como o chat aqui do lado, ele... não sei que lado que vai ficar aqui da tela. Acho que é o lado esquerdo da tela, né? Do lado direito da tela, o meu lado esquerdo aqui, onde vocês estão vendo. O que acontece? O chat, ele morre depois de um tempo, né? Eu não consigo responder todas as perguntas. Se tiver alguma pergunta, gente, por favor, coloca aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Coloca no... não na descrição, né? Na parte de pergunta e resposta, que eu consigo vir aqui e responder para vocês as dúvidas, tá? Porque aqui no chat, além de eu não conseguir acompanhar agora o que eu estou apresentando, eu não consigo depois fazer aqui a... voltar aqui e responder, né? Então, na hora que a gente encerra a live aqui, ele morre o chat. Então, é meio... meio complicado. Então, coloca aqui embaixo na pergunta, depois eu venho e respondo para vocês, beleza? Bom, vamos lá. O uso da inteligência artificial no nosso cotidiano. É interessante a gente pensar em algumas coisas, tá? Por exemplo, você sai de casa, vai para o trabalho, né? Não agora, durante a pandemia, mas em momentos normais. Você pode pegar ali o transporte público. Então, você olha no aplicativo ali do transporte público aonde que está o ônibus, aonde que está o metrô, quanto tempo você demora para ir da sua casa até o seu destino, para ir da origem ao destino. E tudo isso é possível. olhando para como funciona a inteligência artificial. Olhando como funciona o trabalho, como funciona a dinâmica disso. E a gente aplica esse tipo de coisa no nosso dia a dia. E é tão enraizado que muitas das vezes a gente usa esse serviço e nem presta atenção, né? Então, você vai chamar um aplicativo lá de... de motorista, o Uber, o Cabify, o ônibus e o motor táxis. Então, você acaba, de alguma forma, usando esse serviço. Ele vai encontrar para o seu lugar de origem, ele vai encontrar um motorista mais próximo que atenda aqueles pré-requisitos que você definiu, para que possa, no preço que você ache aceitável, dentro daquela lista de preços que ele vai dar, qual que é o que você quer para chegar até o seu destino. Então, você consegue aplicar esse tipo de comportamento dentro da sua dinâmica, tá? Então, é uma coisa que está no nosso... está enraizado no nosso cotidiano e acaba que a gente consome isso de uma forma bastante... bastante simples, tá? Outra coisa, você vai pegar aqui um processo de alimentação, vai chamar ali um Uber Eats, um Rappi, um iFood, todos esses serviços, na hora que você vai comprar ali o alimento que você quer, você tem... você vai ver, né, perto da sua localidade quais são as opções que tem e ele vai, de alguma forma, recomendar para você um conteúdo, recomendar para você uma refeição que atenda o que você quer, né? Que vai trazer para você o benefício do uso daquele serviço sem necessariamente ter que consumir uma coisa que você não quer. Por exemplo, imagina que você seja o vegano ou o vegetariano e aí ele não vai te ofertar uma refeição à base de carne, né? À base animal. Porque isso, de alguma forma, te ofende, né? Então, é uma... é uma coisa que acontece e a gente tem que pensar em como melhorar sempre a usabilidade do nosso cliente, a usabilidade do nosso... de quem está consumindo aquele aplicativo, né? Aquele aplicativo, serviço, enfim, qualquer coisa nesse sentido, tá? A mesma coisa para divertimento. Você abre ali o Spotify, você abre o Netflix, ele vai te dar a recomendação de algum serviço, algum produto que você possa consumir para se divertir, né? Então, você abre o Netflix, ele tem lá diversos... diversos programas que podem atender a sua necessidade, atender o seu gosto. E isso acontece em momentos diferentes. Se você abre um determinado programa, ou um programa, o Netflix, você abre ele de manhã, ele vai ter um tipo de recomendação, porque naquele horário, esse seria uma forma que te atenderia a sua necessidade. Se você abre ele à noite, talvez as recomendações venham diferentes, porque de manhã você quer assistir um negócio mais calmo, à noite você quer assistir um negócio mais agitado, mais de suspense. Cada um tem um comportamento diferente. E esse comportamento, ele é absorvido pela inteligência artificial e ela, na hora de apresentar para você uma recomendação daqueles produtos, daqueles serviços, ela vai te mostrar, ela vai te ofertar esses itens, tá bom? Então, é uma coisa interessante, uma coisa importante para se pensar na hora de trabalhar, na hora de atuar em cima desse tipo de coisa, tá? Até para namorar, hoje em dia, as pessoas usam aí o Tinder, o Rapping, que é o nome do negócio lá, mas são aplicativos que fazem um match, e aqui é entre uma pessoa que está procurando e a outra pessoa que está sendo procurada, você tem os gostos, as particularidades desses dois indivíduos, essas duas pessoas, e elas, quando há uma 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 interpolação entre esses dois indivíduos, essas duas pessoas, ele em casa fala, olha, essas pessoas aqui estão com, estão buscando uma a outra, né? aí você vai lá e faz a comunicação com essa outra pessoa e consegue até, usando sistemas desses de inteligência artificial, fazer ali um namoro, ter um relacionamento com a pessoa, né? A mesma coisa para férias, você vai tirar férias, aí você vai lá num submarino viagens, num se são férias sozinhos, se é férias com a família, se é férias com criança, se você quer um negócio mais calmo, um negócio mais agitado, um negócio badalá, você consegue usar ou parametrizar essas buscas e por trás entra todo esse sistema de busca, né? Para fazer a localização disso daí. E é bem interessante quando você vê isso daí, você está no seu dia a dia, você está trabalhando, você está usando, isso não tem a menor ideia que isso faz parte de cenário de inteligência artificial, porque já está enraizado no nosso cenário, no nosso cotidiano. Com isso eu puxo o segundo ponto que é desmistificando esses termos de inteligência artificial. E aqui eu queria pegar quatro termos para a gente desenhar ou para a gente rabiscar aqui, tá? Eu vou abrir aqui a a minha o meu whiteboard para a gente fazer o seguinte, vamos colocar a primeira coisa aqui Ia no cotidiano. Opa. O Ia no cotidiano ela me leva para entender ou para desmistificar alguns termos. E esses termos são o seguinte, eu quero separar, né? Inteligência artificial, machine learning, ciência de dados, essência de dados, mas ficou tudo junto, peraí. Ciência de dados e big data, beleza? Então, a gente tenta buscar ou tenta atribuir ou fechar esses termos aqui nessas quatro frentes, nessas quatro vertentes, tá? E eu quero com isso voltar aqui para a apresentação para justamente a gente olhar para esses termos, olhar para esse cenário aqui dessa vez, misticando esses termos e pensar algumas coisas. quando a gente olha para cá e pensa em uma questão voltada à inteligência artificial, como que eu posso definir o que é uma inteligência artificial? Se a gente olhar isso dentro de um cenário que me mostra o que a gente está buscando fazer com IA, talvez fique um pouco mais simples, né? A gente está tentando de alguma forma usar uma representação matemática para criar ou para construir um conhecimento natural, um conhecimento biológico, né? E seja comportamento humano, seja comportamento animal, né? Apesar de o humano estar dentro da... estar contido dentro da categoria dos animais, a gente pode separar um pouquinho por causa da forma como nós pensando, né? Mas vamos lá. O comportamento humano, né? Os sistemas bioinspirados são uma rede neural artificial que simula o comportamento ali do cérebro humano para reconhecimento de fala, interpretação de texto, visão computacional. Essas coisas podem ser usadas ou podem ser aplicadas tentando simular o comportamento do cérebro humano, né? O comportamento neural nosso. Se a gente vai para o lado de colônia de formigas, o enxame de abelhas para ver o comportamento e como que esses animais se comportam dado uma determinada uma determinada diversidade, uma determinada ação, ele tem um comportamento diferente, ele tem uma outra forma de agir e não é uma forma humana, é uma forma ali da formiga, uma forma da abelha, você pode ver isso de diversas frentes, né? E o uso disso tem um monte de aplicação, você vê algumas vezes em animações da Disney, você vê aqueles pássaros voando, né? Ali tem todo um processo que não foi feito item a item daquele pássaro voando, tem um processo ali o que mostra usando técnicas de computação natural que ajuda a gente a chegar a entender aquele comportamento daquele grupo de animais e fazer uma simulação daquilo lá pra frente. A mesma coisa quando a gente olha pra dentro da área da astrofísica e a gente faz simulação sobre como que é um buraco negro, né? Até o ano passado, 2019, quando o EHT ele realmente tirou a foto do buraco negro, né? Que tá 55 milhões de anos-luz aqui, a gente conseguiu olhar praquele buraco negro e ter uma foto que era muito próxima do que a gente realmente fazia nas simulações, né? A gente, eu tô dizendo os seres humanos, né? E a gente conseguiu pegar aquilo e ver, né? Olhar pra isso e falar, puxa, temos realmente os nossos modelos matemáticos, o modelo de simulação que são gerados, né? Muitas vezes com o uso de inteligência artificial eles estão próximos à realidade então a gente tá simulando ali um fenômeno natural a partir de coisas artificiais, tá? E por que isso acontece? Porque a gente tá buscando essa inteligência artificial, tá bom? O segundo item que eu queria trazer pra vocês que eu rabiscuei ali é o item de machine learning O que é a parte do machine learning? É a gente olhar pra isso, né? Olhar pra um lado de aprendizagem de máquina e conseguir aprofundar e ver que a máquina está aprendendo de alguma forma No final das contas aqui, a gente tá a gente vai entrar daqui a pouco em paradigmas de aprendizagem eu vou trazer uma definição do Tom Mitchell pra vocês sobre o que ele definiu e é uma definição que eu gosto bastante dessa parte de como a gente define a aprendizagem, tá? Mas pense o seguinte eu estou evoluindo cada vez mais através de técnicas computacionais a forma como eu interajo com o meu cliente com o meu interlocutor e essa interação ela faz parte dessa minha tarefa de permitir o uso do processo de machine learning né? Então eu consigo trazer essa frente pra dentro do meu modelo dentro da minha implementação tá bom? O terceiro item que eu queria trazer pra vocês é a parte da ciência de dados e ciência de dados em si aí é uma é uma brincadeira com o termo né? Porque se a gente pegar qualquer ciência ela só se faz a partir de dados seja ela uma ciência observacional seja uma ciência experimental seja uma ciência aplicada ela se faz a partir de dados então todo qualquer cientista no final das contas ele é um cientista de dados né? Mas hoje a gente olha pra isso e traz esse termo pra dentro da computação e acelera bastante a forma como nós pensamos com relação a isso olhando pro lado do cientista de dados uma pessoa que trabalha com TI uma pessoa que trabalha com tecnologia de informação mas não é necessariamente verdade que nós temos pessoas fantásticas indo pra várias frentes como o pessoal da matemática o pessoal da física o pessoal da estatística o pessoal da biologia todos eles de alguma forma trazendo conhecimentos da área de negócio pra dentro da área técnica na área computacional que faz o desenvolvimento desses modelos ou faz o uso ou as técnicas da ciência de dados e aí você tem diversas formas de aplicação pra isso tá? E por fim eu queria trazer o termo pra vocês de Big Data porque é um termo muito importante no nosso cotidiano né? É um termo muito importante do que nós temos hoje em dia com relação a forma de trabalhar a forma de manipular esses grandes volumes de dados que nós temos e pra isso eu quero pegar um livro chamado Máquinas Preditivas que é esse livro aqui eu quero ler pra vocês um trecho dele que é do capítulo 5 que fala os dados são o novo petróleo tá? É um trecho super rapidinho Halvarian economista-chefe do Google parafraseando Robert Goizuta da Coca-Cola disse em 2013 olha a data 2013 nós estamos em 2020 há um bilhão de horas surgiu o moderno Homo Sapiens um bilhão de minutos atrás o cristianismo começou um bilhão de segundos atrás o PCIBM foi lançado um bilhão de buscas no Google atrás foi essa manhã então olha o volume olha o tanto de informação que a gente tem para trabalhar com essa questão que envolve processo de Big Data eu sei nenhum de nós aqui é o Google as nossas empresas não são o Google nós trabalhamos em empresas com porte menor nós trabalhamos com tecnologias diferentes mas nós temos acesso a essas coisas nós temos a possibilidade de alguma forma de construir de materializar isso daí eu quero puxar o gancho agora para a parte de mineração de dados por que eu quero puxar o gancho para mineração porque a gente tem aqui algumas ramificações que são super importantes para que você junto comigo estude eu faço essa jornada estudando e aprendendo exatamente o que é necessário o que é importante para entregar aquela frente dentro da mineração de dados a mineração de dados ela faz parte principalmente do modelo de ciência de dados e de machine learning então eu vou pegar aqui eu vou arriscar de novo o meu whiteboard aqui vou pegar aqui em ciência de dados e machine learning eu vou colocar mineração de dados e aqui na mineração de dados eu quero abrir para duas frentes para análise exploratória e análise preditiva beleza nessas duas frentes aqui eu vou voltar para a apresentação para vocês terem acesso ao QR Code direito vamos lá nesse processo de análise exploratória opa desculpa análise exploratória e análise descritiva nós temos duas são são duas frentes distintas mas elas tem uma sobreposição muito grande porque é necessária fazer todo o processo de exploração antes de fazer a predição eu preciso descrever os meus dados antes de sair fazendo predição porque eu não sei o que eu vou fazer de predição então é bastante importante a gente olhar para isso beleza vamos lá análise descritiva eu vou olhar para cá e vou descobrir duas coisas eu vou fazer uma análise exploratória que me permite encontrar ou entender como que estão essas distribuições dos meus dados fazer um processo todo de análise estatística entendimento daqueles elementos e fazer o principal que é reconhecimento de padrões eu vou entender como que esses dados estão se mexendo estão evoluindo dentro da ferramenta dentro da aplicação então eu vou pegar aqueles dados e vou começar a entender o que esses dados nos representam para que eu possa a partir dali criar a minha análise ou criar a minha a minha hipótese e aí eu vou validar essa hipótese testando esses dados isso faz parte do meu processo de análise descritiva exploratória e de descoberta de padrões e o segundo momento que eu tenho é o momento onde eu aplico a análise preditiva onde eu vou pegar todo aquele meu conhecimento que eu aprendi em cima da minha análise descritiva exploratória ou de reconhecimento de padrões e vou criar modelos seja um processo de modelos ou um processo de instâncias que eu vou seguir eu vou tentar predizer algo para dizer algo que ainda não aconteceu baseado numa probabilidade isso é um outro ponto importante nunca é baseado em análise determinística é análise probabilística não a gente vai sempre ter uma probabilidade do acontecimento daquele fenômeno futuro dele acontecer e pode ser que nunca aconteça porque é probabilidade daquele cenário e isso faz parte do que nós temos de machine learning então se a gente separar isso daqui a parte de exploratória a parte de descoberta de padrões fica dentro aqui eu vou colocar entre aspas dentro da ciência de dados e a parte da criação dos modelos de análise preditiva fica dentro ali da aprendizado de máquina do machine learning a gente vai entrar para falar exatamente sobre machine learning agora mas antes eu quero só fazer um outro risquinho aqui para que fique claro esse relacionamento como que seria essa analogia aqui só para vocês poderem acompanhar depois eu vou deixar essa imagem aqui para vocês então análise preditiva ela tem a ver com machine learning análise exploratória ou reconhecimento de padrões barra reconhecer ela está aqui para ciência de dados beleza ótimo então com isso eu quero puxar o gancho olhando para a parte de machine learning o gancho de aprendizagem de máquina que é o texto que eu trouxe para vocês que é como funciona a aprendizagem de máquina tá bom bom e para isso eu quero pegar uma definição do Tom Mitchell ele escreveu um livro em 97 que tem uma logo no comecinho do livro tem uma frase que ele define como que é ou como que pode ser entendida a aprendizagem de máquina e eu quero trazer esse termo para vocês tá o livro ele está aqui né essa é a definição do livro que ele coloca para a gente eu vou ler para vocês aqui disse né que um programa de computador ele aprende pela experiência e em relação a algum tipo de tarefa t né que foi medida de alguma forma como uma medida de análise de desempenho que a gente pode chamar de p e aí o que que como a gente diz que a máquina aprendeu a máquina ela aprende né se o desempenho em p né que aquele o p aquela variável da medida de desempenho para realizar aquela tarefa t aquela tarefa que ele foi designado para fazer ele melhora com aquela experiência e né que ele estava executando no final das contas o que que a gente pode ler daqui se a tarefa que o meu computador está executando e está sendo analisado para aquela tarefa se com o passar do tempo onde ele vai gerando experiência se o desempenho que ele está sendo analisado melhora eu posso dizer que a máquina aprendeu tá basicamente é isso que o Tom Mitchell colocou ali em 97 com essa definição do material dele tá bom bom e aí eu queria trazer para cá pensando nessa questão de aprendizagem a gente tem duas formas de pensar com relação a isso uma delas é o aprendizado supervisionado e outra aprendizado não supervisionado que isso faz parte do meu machine learning e aí eu vou voltar aqui ao whiteboard justamente para a gente poder ver essa questão dentro da análise preditiva que funciona na questão da aprendizagem de máquina quais são os caminhos que eu tenho então análise preditiva eu vou jogar para cá essas duas ramificações vou colocar aqui aprendizado supervisionado supervisionado e aqui o aprendizado não supervisionado esse caminho do aprendizado supervisionado tem outros aqui no meio se a gente tem por exemplo o aprendizado por reforço a gente não vai entrar em detalhes aqui mas é onde você faz um processo que você dá uma um incentivo quando o seu o seu algoritmo acerta alguma coisa você dá uma penalidade quando ele erra mas a gente vai focar nesses dois são talvez os principais algoritmos que são vistos no mercado para serem trabalhados dois tipos de aprendizagem que é aprendizagem supervisionada e aprendizado não supervisionado tá bom dentro do aprendizado supervisionado o que a gente tem a gente tem dois processos bastante claros que são processos de classificação e processos de regressão processos de classificação me permitem entender valores categóricos então eu quero predizer valores categóricos e valor e processos de regressão me permitem entender valores numéricos o que que diferencia né o processo do aprendizado supervisionado do não supervisionado é a existência de uma variável alvo de um uma variável que está rotulada com a resposta que eu quero porque dentro do supervisionado eu vou ensinar a máquina a descobrir a partir daquela variável alvo que eu estou buscando quais são as outras variáveis que eu tenho naquele meu conjunto de dados para fazer a descoberta daquela variável alvo dentro do aprendizado não supervisionado eu não tenho essa variável alvo eu preciso encontrar algumas formas de eu olhar para o conjunto de dados como um todo ver o que que é importante para aquilo para poder responder essa minha responder essa minha análise tá então vamos lá dentro do aprendizado supervisionado eu tenho duas coisas classificação e regressão dois processos bastante comuns de serem encontrados nesse caminho então vamos lá aprendizado supervisionado eu vou apagar aqui o porreforço que era só para exemplificar para vocês eu tenho classificação e eu tenho regressão então como eu comentei processos de classificação me permitem entender valores categóricos processos de regressão valores numéricos processos categóricos eu quero entender carroceria de veículos então eu quero pegar um conjunto de carroceria de veículos e ensinar a máquina a reconhecer qual que é aquele tipo de carroceria então tem algumas delas hatch sedã picape SUV moto caminhão ônibus avião barco tem um monte dessas carrocerias e eu começo a ver algumas características para poder me fazer a previsão daquilo como por exemplo quantidade de rodas se ele é aquático se ele é aéreo quantidade de assentos litragem do motor força força do motor litragem do porta-malas quantidade de portas várias características do veículo e eu vou tentar ensinar ele na hora que eu receber essas características aqui ele encontrar aqueles valores para me responder qual é a carroceria isso é um processo de classificação eu posso usar isso para um monte de coisa e o processo de regressão como eu não estou definindo agora uma categoria mas sim um valor numérico então eu quero dizer dadas essas características aqui quanto custa por exemplo uma casa qual é uma estimativa de venda que eu vou ter no próximo mês qual é a altura de uma próxima pessoa que vai entrar pela porta aqui da empresa qualquer coisa nesse sentido que me responda um valor numérico então imagina assim eu quero fazer a previsão da casa que é uma forma simples de a gente entender eu quero pegar algumas características das características dela quantidade de quartos quantidade de banheiros área do terreno área construída quantidade de andares da casa quantidade de vagas na garagem são vários elementos que de alguma forma me ajudam a chegar ou a definir ali o preço da casa e na hora que eu receber uma outra um outro conjunto de dados que tenha essas características que eu preciso eu vou usar esse conhecimento que eu fiz para o meu modelo de regressão para me estimar o valor daquela casa porque esse valor eu ainda não tenho mas eu tenho as variáveis que me ajudam a fazer aquela predição tá bom? então isso aqui é um processo de aprendizagem supervisionada onde eu consigo pegar tanto para a classificação quanto para a regressão no processo de aprendizado não supervisionado eu tenho outras duas grandes vertentes para cá uma delas é o agrupamento onde você faz uma associação a partir de similaridade a partir de distâncias entre os elementos e uma outra forma que a gente tem de trabalhar com aprendizado não supervisionado é olhar para a forma de sistema de recomendação onde você vai usar a recomendação onde você vai usar de alguma forma um caminho meio possível ali para encontrar uma fazer uma sugestão de um próximo produto um próximo cenário para que a pessoa que está consumindo aquilo ela consiga melhorar e evoluir a sua o seu uso a sua a sua interação mas vamos lá o que é o primeiro elemento desse que eu comentei de aprendizado não supervisionado que é a parte de agrupamentos imagina o seguinte você não tem uma definição uma variável alvo para o seu conjunto de dados mas você precisa por exemplo encontrar quais são elementos na sua base de dados que tem uma certa similaridade que tem uma certa uma certa coesão entre eles então imagina o seguinte você tem um e-commerce ou e-commerce não, você tem uma loja e você tem o cartão fidelidade daquela loja e aí para a pessoa ganhar um desconto você vai lá e faz ela preencher um cadastro ali com esses dados para que você possa fazer a análise desse dado depois então o que você está fazendo você está comprando com aquele desconto que você está dando está comprando os dados dessa pessoa no final das contas é isso que acontece vamos lá aí você quer fazer puxa eu quero pegar agora todos esses meus clientes e quero entender como que eles se comportam aqui dentro da minha loja dentro do meu acontecimento do meu estabelecimento então você vai começar a olhar idade gênero quantas vezes essa pessoa faz compra na sua loja quanto que ela gasta por vez que ela compra distância entre a sua loja e a casa no endereço que a pessoa deu para você calcular a distância dessa pessoa distância entre os dois pontos tudo isso aqui são formas que a gente tem de eu não sei como que eu vou agrupar esses dados mas eu quero encontrar grupos eu quero encontrar similaridades entre esses compradores para que eu posso fazer promoções específicas para cada um deles então imagina o seguinte você está com esses grupos aqui com esses dados você fala o algoritmo separa para mim três grupos aqui ele vai começar a calcular distâncias entre esses elementos que você deu vai começar a ver e fala puxa estou procurando aqui certas similaridades então ele vai encontrar os grupos que tem o maior relevância entre aquelas separações dentro dessas quantidade de grupos que você mandou definir e ele vai encontrando aqueles grupos depois que você encontrar esses grupos você pode pegar esses grupos individualizados explorar cada um deles então pegar esse grupo aqui e falar puxa deixa eu ver o que esse grupo um me trouxe aqui e aí você começa a descobrir quais são as similaridades daquele grupo e aí você consegue dizer ah beleza esse grupo aqui ele é o grupo das pessoas que tem que compram toda semana comigo esse outro grupo é das pessoas que compram uma vez por mês mas gastam mais de mil reais esse terceiro grupo são as pessoas que compram uma vez a cada mês mas gastam menos de vinte reais então a gente não sabe exatamente quais são as variáveis que definem esses grupos mas a combinação daquelas variáveis todas elas conseguem me permitir fazer esse entendimento e aí sim eu exploro essas variáveis esses grupos para poder me criar rótulos para eles e depois que eu criei esses rótulos o que acontece eles já estão rotulados então na hora que eu for criar um novo sistema eu posso usar esses grupos que eu já rotulei para fazer um classificador porque agora eu já tenho o rótulo eu já tenho ali o qualquer que entre aspas a variável alvo do que eu estou buscando então na hora que esses dados chegam para o meu sistema ele consegue categorizar aquilo e aí ele passa de ser de um modelo que era aprendizado não supervisionado para o aprendizado supervisionado porque agora eu já tenho a minha variável alvo definida beleza? isso aqui é o processo de agrupamento o processo que eu falei que é o segundo item que eu comentei que é o processo de recomendação são sistemas de recomendação eles têm um caminho bastante direcionado para falar assim olha pessoas que consumiram isso também consumiram isso é muito comum a gente encontrar isso ali no Netflix no Spotify no Deezer Amazon Prime e em sites de e-commerce na Amazon Submarino Americanas enfim tem um monte desses sites que você coloca lá um produto você consome um produto ele fala assim ah pessoas que viram esse produto ou que compraram esse produto também compraram esse 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 por trás não tem uma alguém programando e fala puxa a pessoa colocou o produto A eu preciso vender o produto B também não porque pode ser que isso quebre a a realidade do consumo das pessoas e aí você está inferindo está forçando com que seja uma venda que não necessariamente os clientes consomem então a gente deixa o algoritmo poder analisar isso daí o que o algoritmo faz ele entende todo o comportamento de outros indivíduos que fizeram aquele pedido e fala assim ah dentro do último X tempo que eu estou analisando o meu recorte de tempo aqui quem colocou o produto A no pedido quais foram os outros produtos que colocaram e aí ele faz uma análise para ver qual foi o item que foi mais pedido junto ao pedido A e aí ele te oferece esse produto olha quem comprou o produto A também comprou esse produto B e esse produto B ele vem por causa dessa base por causa dessa forma de trabalho e aí você consegue ensinar a máquina a ter essas análises e sempre pensando em medidas de desempenho avaliação de desempenho porque é como você diferenciar o uso ou o quão bom está o seu modelo ou não tá bom então fica um pouco mais fácil quando você analisa isso daí com essa profundidade nas métricas de avaliação tá e aí só quero trazer essa mensagem pra cá pra gente discutir essa questão do processo por que que eu tenho um processo cíclico nessa minha análise justamente por causa desse último elemento que eu coloquei que são as métricas de avaliação as métricas de avaliação elas me ajudam a entender o quão bom o meu algoritmo está por quê? porque o meu conjunto de dados a forma como eu penso em trabalhar com aprendizagem de máquina ela é diferente do que eu tenho com o software tradicional então eu vou voltar ali pra minha pro meu whiteboard esse meu processo vou fazer uma bolinha de análise preditiva ele me diz que desenvolvimento de modelos de machine learning é diferente de software tradicional por quê? porque ele é cíclico isso aqui é bastante importante pro nosso entendimento do que nós estamos bolando agora vamos lá por que esse processo aqui é cíclico? quando a gente está desenvolvendo um software tradicional o que acontece? a gente vai a gente fala olha eu tenho este campo na tela eu programo aqui no meio quais são as regras que eu quero eu vou falar faço via hardcoded eu falo olha se tal coisa acontecer faça isso se tal coisa acontecer faça aquilo se o dado passar por todas essas validações aqui e salva ele no banco de dados se eu não alterar esse software se eu não for lá e mudar o hardcoded ou infelizmente ter um bug que muda alguma coisa que não foi planejada esta implementação que nós fizemos ela vai ficar sim a de eternum eu não vou ter mudança nessa aplicação porém num processo de machine learning como ele depende exclusivamente dos dados para funcionar eu não consigo criar eu não preciso criar esse meio de campo eu simplesmente falo olha este aqui são os meus dados de entrada este aqui é a saída que eu quero aqui no meio faça-se a mágica e aqui a mágica a gente está falando de fazer um processo matemático que resolve esse problema essa mágica aqui no final do assunto o que ela faz? ela aplica aqueles dados de entrada em cima de um modelo matemático que vai me dar a saída a mágica é essa onde que está o nosso desafio em algum momento aprender o que é ou como que funciona essa mágica e dar trabalho não é uma coisa simples só para vocês terem uma ideia quando a gente fala disso de rede neural esse aqui é um dos livros que a gente usa para referência disso é um livro do Simon Hayek tem 900 páginas aqui falando só sobre redes neurais ele é bem completo ele é bem legal de ser visto e aí por isso eu estou dizendo que essa matemática está no meio qualquer página que eu abrir eu posso pegar aleatoriamente uma página aqui ela vai ter uma equação matemática em todas as páginas a gente tem uma equação matemática ou algumas delas qualquer página que eu abrir peguei uma página que tem aqui mais equação matemática todas elas vão ter um suporte matemático para a gente aplicar em cima dessa nossa base está em cima dessa nossa análise e o que acontece se o dado mudar aquela equação que está programada ali ela não necessariamente vai mudar com o tempo vai mudar automaticamente porque eu não estou reprocessando aquele modelo para esses novos dados então o que vai acontecer ele pode começar a errar ele pode começar a ter uma baixa assertividade e aí por isso que é um processo chamado de processo cíclico a gente vai identificar o que a gente está buscando fazer um processo todo de limpeza de dados extração fazer dado aumentado em algum momento ele criar algoritmo testar e vai tomar uma decisão com aquilo nesse processo aqui se o nosso algoritmo estiver funcionando muito bem azeitadinho está muito alinhado o que vai acontecer ele vai permitir gerar novas hipóteses gerar novas perguntas e esse processo continua rodando ciclicamente ele vai gerando a saída desse processo gera mais perguntas que gera mais interação que gera mais perguntas que gera mais interação e vai continuando isso é bastante importante para a gente explicar ou mudar a mentalidade das pessoas que estão contratando e comprando serviços nessa linha porque a forma de software ela é diferente não adianta a gente pensar nisso de uma forma similar ao software tradicional ela não é então isso é bastante importante para estar na cabeça da gente para a gente falar sobre isso tá bom e aí eu quero convidar vocês para pensar nos primeiros passos para desenvolver isso com machine learning e a primeira coisa que a gente precisa pensar é numa quero fazer machine learning qual que é o meu primeiro passo pensar numa linguagem de programação e aí eu vou voltar aqui para o meu rabiscado para que vocês possam acompanhar isso então dentro aqui de machine learning a gente tem duas linguagens que são bastante comuns tá python não é python e r essas duas linguagens de programação aqui elas têm uma grande adesão de indivíduos que consomem essa essa esse conjunto de dados né essa essa linguagem de programação para gerar o seu software então você cria desde interface web a processos que consomem serviços online a criação dos próprios modelos de machine learning geração de gráficos interação com processos de big data como por exemplo Spark vocês conseguem fazer muita coisa com essa linguagem com essas duas linguagens e aí fica a seu critério entender né qual que melhor se aplica a sua necessidade a sua realidade as duas são open source as duas tem uma comunidade gigantesca por trás gerando e melhorando cada vez mais a forma de você desenvolver software com elas desenvolver seus modelos de machine learning com programação de análise estatística então ela é muito rica para isso tá o que que eu sugiro para vocês darem uma olhada ou pensarem quando vocês forem começar isso daí numa IDE né numa Integrated Development Environment que é a a carinha que você vai usar para desenvolver isso aqui eu trouxe a imagem do Jupyter Notebook porque ela é uma interface web muito simples de ser trabalhada onde você tem ali uma linguagem de marcação em cima das células que você pode tanto programar quanto colocar texto né então para explicar alguma coisa fazer um processo ali híbrido entre programação e explicação do código dos comentários né ou uma documentação daquilo e quando você gera isso para frente você tem ali uma uma saída renderizada com esse híbrido entre texto explicativo código e o resultado do seu código então você consegue ter essa saída de uma forma bastante tranquila usando o Jupyter Notebook tá aí uma outra IDE ou outras IDE você tem você tem Py o PySharmy para Parque para Python você tem o RStudio para o R você tem o VS Code da Microsoft que também é open source para essas duas linguagens você consegue trabalhar nas duas em cima do VS Code então assim você tem formas de trabalhar essas IDE de desenvolvimento elas são bastante ricas cada uma delas tem as suas particularidades mas elas são bastante ricas e vale a pena você estudar você pensar isso no seu caminho tá isso para você desenvolver do zero mas se você quiser simplesmente pegar alguma coisa pronta e implementar ou trazer isso dentro da sua necessidade você pode ir para o caminho de serviços cognitivos e esses caminhos cognitivos você tem a parte de visão computacional interpretação e geração de fala processamento de linguagem natural né ou NLP natural language processing você tem a forma de indexação de documentos tanto para fazer pesquisa quanto para fazer análise desse texto e essas coisas todas você tem isso como serviço pronto então você pega Microsoft Amazon Google IBM esses grandes players esses grandes fornecedores de computação em nuvem eles te permitem eles te oferecem essa possibilidade para que você possa usar o serviço cognitivo deles sem necessariamente se preocupar em ter que escrever do zero a sua necessidade imagina o seguinte você vai pegar um sistema que vai olhar para o seu rosto e vai conseguir criar essa criar um sistema que identifica se tem pessoas na foto ou não você não precisa fazer do zero você pode pegar um serviço desse pronto e você pega aquela foto que você quer analisar manda para o serviço ele devolve opa aqui tem um rosto se tem um rosto você pode inferir que tem uma pessoa na foto e aí você consegue aí trabalhar na trabalhar na sua análise trabalhar sem se preocupar em ter feito a criação do zero desse recurso outra coisa você quer pegar um processo de OCR então você tirou uma foto de um documento de um menu cardápio tirou a foto daquele cardápio e você quer traduzir aquele texto porque você está num país que você nunca esteve ou que você não conhece o idioma puxa eu preciso traduzir isso daqui você não precisa necessariamente fazer um processo de tradução digitar palavra a palavra para saber o que significa aquilo você pega uma foto daquilo tirou a foto você joga o seu olho no processo de OCR com chamada de API foi lá no OCR ele trouxe o seu recurso para cá beleza trouxe o recurso do OCR aí você vai pegar e vai o OCR ele vai transformar o que é texto daquela imagem em texto computacional texto digitado aí você pega aquilo lá aí sim você joga um serviço de tradução que você também chama via API e esse serviço de tradução vai pegar e vai traduzir para você isso daí nesse cenário de visão computacional então você vai pegar um cardápio que estava em sei lá árabe uma linguagem não tão comum para nós brasileiros e você consegue ler em português porque você transformou primeiro da imagem em texto legível depois de texto legível para você traduziu aquele aquele cenário então você conseguiu pegar de uma forma bastante clara e usando esses serviços isso para trabalhar ali com visão computacional quando a gente fala de NLP deixa eu fazer uma coisa rapidinha aqui nesse PPT eu vou habilitar aqui na parte de slideshow always use subtitle e eu vou definir algumas coisas então vou colocar aqui a linguagem falada como português e a linguagem do meu da minha legenda também em português eu vou rodar de novo aqui essa apresentação olha que interessante na hora que eu começo a fazer a minha fala aqui ele está pegando em tempo real a minha mensagem em áudio está passando isso para o sistema de inteligência artificial que está direto dentro da ferramenta e ele consegue traduzir ele consegue colocando legenda para mim então ele pega essa legenda ele consegue trabalhar com isso ele está dando pau por causa do tipo está dando conflito com o meu microfone vamos pegar aqui vamos ver se eu mudo agora agora eu estou falando com outro microfone ele está pegando esse microfone e está agora sim usando esse serviço para mostrar para conseguir traduzir para a gente aqui e colocar a legenda na nossa apresentação e essa legenda ela pode ser um processo inclusivo se alguém está sem áudio na máquina ela está pegando em tempo real e mostrando para a pessoa o que estão dizendo na apresentação a mesma coisa para uma pessoa que tem problema auditivo ela não vai ouvir mas ela consegue ler então você tem uma forma simples aqui de conseguir interagir com essa pessoa e inclusive trazendo um processo mais de inclusão em cima do seu cenário se isso aqui fosse trabalhado com uma tradução em tempo real vamos pegar aqui o subtitle vou colocar ele em inglês o que vai acontecer na hora que eu falo ele recebe a mensagem em português porque é o idioma que eu estou conversando e ele vai pegar essa mensagem em português e automaticamente traduz para inglês sem precisar fazer nada estou habilitando alguns serviços reparem que interessante eu simplesmente fui lá na minha ferramenta nesse caso no powerpoint cliquei para na hora de apresentar ele usar o subtitle usar a legenda falei que o idioma falado era português o idioma escrito que é o que ele apresentaria aqui seria o idioma inglês e pronto não precisei me preocupar com outras coisas ele simplesmente fez a tradução disso para mim em tempo real eu vou tirar aqui vou voltar a apresentação e é isso a gente tem várias formas de usar ou de interpretar esse caminho e mais uma vez vou voltar aqui para escrever porque da mesma forma que eu tenho o software tradicional para ser escrito com machine learning usando o R ou Python eu também posso usar essas coisas com serviços cognitivos serviços cognitivos e aqui eu vou expandir esse negócio para algumas frentes visão computacional nlp processamento de igualdade natural e aqui eu vou colocar aqui speech to text barra text to speech que são os dois eu tenho tanto a tradução ou de de voz para texto que eu vou transcrever a voz para o texto quanto a sintetização de texto para voz texto escrito para texto falado essas duas formas elas interagem bastante com o serviço cognitivo beleza? então aqui a gente consegue amarrar como que isso aqui está funcionando no nosso processo sem necessariamente ter que escrever item a item beleza? bom falei de uma porrada de coisa de como a gente pode trabalhar com isso aqui e aí tem um material que eu queria deixar para vocês aqui como referência que é o material do Matt Turk que ele gera já faz um tempo ele cria ali um data e AI landscape e ele mostra diversas frentes esse mapa que vocês estão vendo aqui na tela ele é bem grande ele é bem completo e esse material do Matt Turk você consegue acessar ele com detalhes aqui na nesse QR Code o que que a gente fez ali nesse texto que fala sobre como escolher uma ótima solução esse landscape do Matt Turk ele tem um monte de forma de trabalho de forma da gente pensar para escolher essas ferramentas só que qual delas a gente vai escolher? o que melhor se atende o que melhor se aplica a minha necessidade? e aí eu trago uma referência que é o quadrante mágico do Gartner que eu sugiro que vocês consigam também ler e estudar e aí lá no texto fala sobre como trabalhar com isso aqui para que vocês possam aqui juntar esse conhecimento tanto desse landscape de possibilidades quanto de como escolher a ferramenta como escolher ali o fornecedor para aquilo o quadrante mágico do Gartner basicamente o que ele faz? ele analisa diversas frentes de um monte de fornecedor e coloca ele ranqueia esses indivíduos e em cima desse ranqueamento ele define quem são os líderes quem são visionários e você consegue olhar para isso e falar puxa eu quero ir para esse pessoal que é líder do meu produto ou líder desse caminho deixa eu entender o que está diferenciando um do outro e aí você consegue ler esse relatório inteiro e aí geralmente as empresas que são líderes daquele segmento do quadrante mágico elas compram o acesso ao relatório e elas compram o direito de poder compartilhar esse relatório com interessados e aí você consegue lá eu mostrei uma forma de você fazer isso nesse texto que está no blog aqui então você consegue acessar esses caminhos e entender onde e como que essas essas empresas estão posicionadas e é um relatório do Gartner um relatório independente beleza? bom pessoal o que eu tinha de material para trazer para vocês era isso mas eu quero aproveitar e deixar aqui para vocês o link quem ainda não tiver conectado comigo no LinkedIn mais um QR Code para vocês aí batam aí o QR Code nessa aqui na tela e aí vamos se comunicar vamos criar esse relacionamento lá no LinkedIn que olhando para isso todo dentro desse cenário desses últimos seis anos aí da área de ciência de dados desde o primeiro vídeo até o de agora uma das coisas mais importantes que a gente tem apesar de falar sobre várias dessas frentes é o networking é muito importante a gente ter esse contato ter referências ter relacionamento com pessoas e aqui no LinkedIn é o caminho onde eu uso para fazer essas referências todas então é um caminho para a gente se conectar conecte-se comigo fica à vontade para sempre porque precisa de alguma coisa ou tiver uma dúvida manda mensagem lá no LinkedIn é a ferramenta é a plataforma que eu uso que tem mais relevância profissional com relação a isso tá bom e por fim todos esses slides essas apresentações esses conteúdos que eu trouxe para vocês eles de alguma forma foram coletados em cima desses livros tá esses livros que eu estou mostrando aqui são as referências que eu usei para poder trabalhar em cima disso e estão todos aqui nessa página eu vou pegar esse texto aqui daqui a pouquinho colo aqui para vocês na descrição da live na descrição do vídeo que fica aqui para o YouTube então fica para vocês aqui essa dica de conteúdo beleza e a mesma coisa com esses outros links alguns links que eu falei para vocês durante a apresentação eles estão aqui para vocês tá bom mais uma vez convido a vocês para tiver alguma dúvida não mandar aqui no chat do lado aqui no chat usa para interagir usa para vocês discutirem alguma coisa que vai ficar pontual ele vai morrer daqui a pouco quando a gente encerrar aqui essa live mas os comentários que estão aqui embaixo eles ficam para sempre então a gente consegue melhorar a dúvida de vocês aqui embaixo qualquer dúvida por favor mandem aqui embaixo ou mandem lá no LinkedIn onde vocês preferirem pessoal é isso agradeço demais o tempo de vocês espero que tenham curtido aí esse tempinho que a gente possa abraço junto e é isso valeu pessoal abraço tchau